não é aquela abundância do brasil não mas depois essa casa foi demolida e fizeram esse cemitério então eu acho que também tem turco e charleston tem uma história parecida com savana porque são cidades tão diferentes brasileiros take home que coisa mais linda apareceu um diário de uma paixão um dia isso vai vir abaixo eu tô impressionada o que é isso aqui sei lá o que é o hambúrguer isso aqui é um milhão a gente vai fazer com o pão e o pão olha tem umas fritas e aqui o café muita combinada diferente mas foi muito corajosa eu já pegou aquele bagulho lá Esse é syrup O café tá aqui, ó Tá aqui o café A Bela tá fazendo um waffle lá Aí na metade do tempo Ele avisa pra virar Tá dando aviso Tá gritando, vai lá Como assim? Um quarto, criatura? É, eu tentei pegar mais E você tinha isso, então Acabose? Tu não fez quatro nesse aí, a cara Bro, tu escutou o que eu acabei de falar Bom dia, então já tomamos nosso café Como vocês viram, o café aqui nos Estados Unidos Pelo menos nos hotéis que a gente já viu Não é aquela abundância do Brasil, não E quando tem incluído, porque normalmente não tem Aí eu sempre escuto Esse não foi 60 dólares, meu amor E hoje então nós vamos sair pra dar uma volta aqui em Charleston Nós vamos ver pela manhã e depois da noite, à tarde Já vamos começar a voltar pra casa Pra ir pro centro Tá difícil Um lugar que tá na lista dos lugares que deveríamos visitar Nos sites que a gente pesquisa É um... É, vamos ter que largar por aí É um cemitério chamado Magnolia Cemetery Estamos chegando O Léo sabe a história dele, vamos descobrir Aqui onde a gente tá nesse cemitério Era uma plantação e tinha uma casa que tinha cinco quartos e tal E Charleston na história tem a ver com, tipo, bastante com escravos e plantações e tal Mas depois essa casa ela foi demolida e fizeram esse cemitério E esse cemitério, então, aqui onde a gente tá, né E tem bastante lápide da guerra civil Só que depois esse cemitério ficou meio abandonado e ficou meio que destruído depois Mas, sei lá, pra 1870 e tal, eles refizeram o cemitério E agora tá nesse estado que ele tá agora Em cima Ela já era... já tava na fazenda, será? Olha, turno de 1830, 1840 Olha, turnos... bem, nós não somos turnos Eu vi ali que eles têm um tour chamado Todos os Espíritos do Magnolia Cemetery Magnolia Então, eu acho que também tem um tour de assombração aqui E história de assombração, né Até pela história do cemitério Que deve ser pesada também, né Considerando que antes era uma plantação E... com escravos E depois virou cemitério O cemitério é imenso Aqui nós estamos só numa parte dele Imagina se era uma fazenda, devia ser muito grande Se Charleston tem uma história parecida com Savana Por que que são cidades tão diferentes, inclusive, assim, a arquitetura da cidade Aqui tem tijolinho, deixa eu até mostrar aqui, ó Ó, tem tijolinho ali, construções com tijolinho Mas são bem diferentes, né Porque se aqui tinha toda essa escravidão, devia ter pessoas muito ricas E por que que não tem essas casas bem pomposas como tinha em Savana Alguma... ideia? Por que que é uma cidade tão diferente de Savana Nossa, paramos na Sinalera aqui, olha o que que eu encontro Brazilian Steakhouse Gauchada aqui Que gracinha E tudo fica mais bonito com o sol também, né Um teatro Sabe a história dele? Que coisa mais linda É um teatro que foi construído em 1809 Foi caracterizado como motel antes, agora é um teatro Impressionante como o sol faz diferença no meu humor Eu preciso ver sol Ah, ó, no passeio outro dia ele falou a diferença entre Graveyard A palavra Graveyard é junto com uma igreja E isso é um Graveyard, então não é um cemitério E um cemitério não tem a igreja do lado Ah, tá aqui a prova, ó, tá escrito Graveyard E essa aqui é a church E aqui temos um cavalinho fofo Imenso, imenso Que estávamos aqui torcendo para que ele seja bem tratado, né Que coisa mais linda É lindo Porque eu me recuso a pegar Uma carruagem assim Pisar um cavalinho Me desculpa Mas ele é lindo Temos uma ideia aqui, Graveyard também Porque nós estamos ainda na igreja aqui, ó Estamos com pena dos cavalinhos Mas aqui então É um mercado Que legal Oh, Bella, a vida é curta É um bom cookie Ah, cookie Não é muito diferente do Brasil Não é muito diferente do Brasil Mas já tem um mercado, né Quer um supermercado, Leonardo? Sim Nós falamos toda hora Charleston, Santa Catarina A Bela quer bater fotos aqui Sim E... O meu ponto Quer um diário de uma paixão É Aparecer um diário de uma paixão É, aparecer um diário de uma paixão Não tá, né Feliz? Sim Que bonitinho Bombeiros Algo que me chamou a atenção aqui Como as pessoas se vestem muito melhor do que em Orlando Especialmente aqui no centro, né Não sei se são os turistas As mulheres usam mais vestido Algumas tem um visual assim Parece anos 60, sabe O vestido mais estilo anos 60 Bem bonito Agora nós estamos bem na ponta aqui De Charleston Que vai dar pro mar, né Então aqui já tem história de Pirata E tem canhões ali, ó Pra proteger a Costa aqui Aqui que é mais na ponta Mais pra perto do mar Já dá pra sentir maresia Nos outros lugares que nós tivemos antes Eram rios que davam pro mar Mas... Não tão perto do mar Então não tinha maresia Como tem aqui Hã? Não, que defenderam, né Mais um monumento Dos confederados Um dia isso vai vir abaixo O ar tá naquela direção Agora nós estamos indo conhecer uma árvore Que tem de 400 a 500 anos E que... Eles estimam que é Um dos seres vivos mais antigos A leste do rio Mississippi Que é mais ou menos assim Divide os Estados Unidos ao meio Deve ser interessante Olha que coisa mais linda, gente Que coisa mais linda Olha... Os galhos tocando no chão Ela passou... Eu li que por terremoto Por furacão Furacão em 89 Furacão Hugo Estragou um pouco ela Mas ela continua Se recuperou e continua a crescer Os galhos vêm aqui longe Ela é um carvalho É carvalho Eu tô impressionada Como ela é linda Lindíssima Não canso, não canso Ela é linda demais Estamos em uma gift shop Da Angel Oak Estou indo embora Estou indo embora Estimando um barco Certo Estou indo embora Vamos voltar a Flórida. Ah, é para as praias. As praias de Jacksonville. Ainda falando e deitou na beach. Nós estávamos em Jacksonville. Porto de Savana é o teu lugar preferido. Por quanto gostei de lá. E eu? O centro de Savana e a árvore. O centro de Savana. O centro de Savana. E tu? Eu estou aí para o centro de Savana também. E Porto. Eu gostei. Tinha uma cara meio Irish. Assim, meio mais velha. Ah, sim. Realmente bonito também. Realmente bem bonito. Tinha uma cara meio uma vez até a vida. Uma cara meio que ela é malha. O centro de Savana é uma cara meio que o tipo deeso. Uma cara meio que o amor de Deus.